A estreia dos garotos do vôlei de praia do Colégio Nossa Senhora das Graças aconteceu contra o representante de Guapirama. Nos primeiros pontos, a tônica do jogo foi o equilíbrio, com as duplas se alternando no placar. Entretanto, aos poucos, os pontagrossenses foram conseguindo maior volume de jogo, se distanciando do marcador. As duas equipes não tinham como fortes os ataques, e com isso, contaram com os erros do adversário para conseguir os pontos. Melhor para o Colégio Nossa Senhora das Graças, que venceu o confronto por 21 a 13, dando um passo importante à classificação, à segunda fase da competição. O vôlei de praia de Ponta Grossa, também sendo representado aqui na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, Colégio Nossa Senhora das Graças, professor Luiz Rodak, Jonathan e César. Jogo de estreia, superado o nervosismo aí, Luiz, acho que o time caminha bem, né? Com certeza, porque as elas jogaram certinho, os jogaram meio inseguros, pegaram confiança no decorrer do jogo, o saque entrou, e com certeza o jogo deles ia fluir no momento, e a vitória ia vir, com certeza. Vocês conseguiram superar bem aí, conseguiu superar bem essa estreia na competição? Sim. É? Qual que é a expectativa de vocês dentro do campeonato aí? É, vencer e... Como é que é o trabalho de vocês lá em Ponta Grossa? Vocês treinam bastante, como é que é? Muito. É? Segunda a sexta. Segunda a sexta-feira? Direto, sempre praticando esporte? Sim. Pra você, qual que é a importância nessa história de você estudar e sempre estar praticando esporte? Tira você aí dos pensamentos ruins? Como é que funciona aí? Ah, normal, né? É? E você também treina toda semana, direto? Uhum. Como é que é pra vocês? O que significa pra vocês estarem aqui disputando jogos? Significa bastante coisa, né? É? Pra aprender um pouco, né? Aham. Vocês conhecem novas pessoas também? Tem novos amigos aí? Novos amigos. É? Será que pinta uma medalha pra Ponta Grossa aí? Eu acho que sim, né? É? Vai trabalhar pra isso? Claro. Beleza. Luiz, fala pra gente. A gente sabe da situação da tua batalha lá no Colégio Nossa Senhora das Graças também. O que você entende que representa pra essa rapaziada? Quer dizer, você sempre tá com um grupo muito grande. Nossa Senhora das Graças sempre bem representando o Ponta Grossa, os jogos escolares. Como é que você vê a influência do esporte na vida dessas crianças aí? Olha, o nosso colégio tem 10 anos de jogos colegiais. Nós conquistamos já dois títulos em vôleibol de praia, tênis em mesa quatro vezes, dupla, tem campeão. E o principal que eu vejo em eles estar participando dessas atividades, jogos colegiais, jogos na cidade, né? É a valorização pessoal do aluno, no caso. É mostrar pra eles que eles têm condição de vencer tanto o esporte e as consequências da vida deles. É a mensagem que o esporte passa, né? É você provar pra você mesmo que você tem condição de conquistar o que você sonha, os seus objetivos. E o sonho deles é conquistar o título aqui. E isso é o que importa pra gente. Se vamos conquistar ou não, aí é a consequência. Você falava pra gente que é importante trabalhar com vários estímulos pras crianças e por isso você oferece vários esportes. Isso inclusive tá dando resultado, porque o Nossa Senhora das Graças não tá só com vôlei de praia aqui em Apucarana, né? Não, nós estamos com cinco modalidades. O xadrez, o tênis em mesa, o vôlei de praia, o bedimento e o atletismo. E os alunos, alguns chegam a jogar várias modalidades e de repente acabam se destacando numa... É, eu vou citar um exemplo de um ano do ensino médio, que vai pra final no grupo A. Ele, inclusive, ele comentou comigo que ele tá treinando o bedimento, né? Melhorou muito a parte de agilidade, de velocidade, percepção de jogo com o bedimento. Que é um esporte muito dinâmico, onde você tem que ter as valências físicas principais de uma atividade física, no caso, o vôleibol. Certo. Luiz, quais são os principais reflexos dessa prática do esporte constante, contínuo, lá na região do Nossa Senhora das Graças, que você trabalha há vários anos? Olha, eu percebi, assim, a mudança radical no comportamento dos alunos, principalmente. Porque você dando uma oportunidade pra eles, não só no esporte, no nosso colégio tem atividade de teatro, tem a rádio escola, projetos dentro da escola, para outros professores, né? Temos viagens, passeio. E você dando essas oportunidades pro aluno, ele consegue, tipo, ele percebe, né? Que ele tá sendo valorizado e, consequentemente, ele dá o resultado pra escola. Tanto no estudo, como nas atividades, no caso do esporte, né? Então ele consegue conquistar os espaços deles e, de repente, que nem os piatos estão aqui, querendo um espaço aqui, uma medalha, o primeiro, o segundo, que vem pra nós, tá muito bom. Tchau! 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 Obrigado.